E agora eu vou pegar minha guarda aqui. O Mike vai quebrar o quadril de pontuada aqui. Então, cheguei nessa posição aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar a tela dele aqui, vou empurrar aqui com a minha mão e vou botar meu cotovelo na costa dele. Certo? Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou trocar aqui. Vou botar meu ganchinho aqui atrás do joelho dele. Certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou chutar ele pra cima. Vou chutar. Agora eu empurro ele aqui. Nas costas. Isso. Isso.